Pensemos nas diferentes formas de representar sete nonos. Sete nonos. Vamos então visualizar sete nonos. Temos aqui nove partes iguais. Podemos representar sete nonos como sete dessas partes iguais. Vou usar um marcador maior para poder pintar isto mais depressa. Não gosto deste marcador, vou usar o pincel. Cá está. Um, dois, três, quatro. Já sabem o que vai acontecer. Vamos ver, cinco, seis, sete. Esta é uma forma de representar sete nonos. Já sabemos isso, não tem grande interesse. Mas vamos tentar representar sete nonos como a soma de outras frações. Suponhamos que talvez consigamos representar como, por exemplo, como dois nonos. Vou usar um marcador diferente. Vamos representar como dois nonos, dois sobre nove. mais, mais, não sei, talvez três sobre nove. Mas isso ainda não dá sete nonos. Dois sobre nove mais três sobre nove dá cinco sobre nove. Por isso, vamos precisar de mais dois. Então, somamos mais dois sobre nove. Mais dois sobre nove. Mais dois sobre nove. Como é que isso ficaria? Vou pôr a grelha aqui. Fica. Vou pôr esta grelha mesmo por baixo da outra para que possamos compará-las. Temos dois nonos. Dois nonos é esta fração. Cada parte é um nono. Temos nove partes iguais. Então, dois nonos é um e dois nonos. A isso, vamos adicionar três nonos. Um, dois, três. Adicionamos três nonos e adicionamos ainda mais dois nonos. Mais dois nonos. Um, dois. Reparem, ao somarmos dois nonos mais três nonos mais dois nonos, obtemos sete nonos. Já sabemos que, para somarmos várias frações assim, com o mesmo denominador, basta somarmos os numeradores. Então, temos aqui dois nonos mais três nonos mais dois nonos, que dá sete nonos. Vamos fazer mais um exercício destes. Isto é mesmo giro. Vou pôr aqui outra grelha. Vou pôr outra grelha. E agora, vamos lá ver o que podemos fazer. Vou mudar para a caneta. Deixem cá ver se não está demasiado grosso. Está ótimo. Deixem-me pôr aqui uns nonos. Por exemplo, comecemos por um nono. Vou escrever todos os denominadores a azul. A isso, somamos dois nonos. Depois, podemos somar, não sei, podemos somar, deixem-me arranjar aqui algum espaço para poder somar mais. Podemos somar três nonos. Três nonos e depois podemos somar, vejamos, isto não dá, deixem cá ver, um nono. Não, vou escrever, vou tentar somar quatro frações. Começamos por um nono. Em que é que isso resulta? Um nono é equivalente a isto, isto é um nono. Agora, suponhamos que somamos dois nonos. Dois nonos, dois nonos. Vou usar o pincel. Mais um, dois. Dois nonos. Mas ainda não chega. Só temos três nonos. Um mais dois é três. Três nonos. Agora, não sei, vamos somar quatro nonos. Quatro nonos. Para quatro nonos, vou usar este azul. Quatro nonos. Bom, é suficiente. Sim, quatro nonos. Vamos ver como fica. Ou melhor, bom, por que não? Quatro nonos. Isto é um, dois, três, quatro. Parece que já está. Um mais dois mais quatro é igual a sete, sete nonos. O que podemos pôr aqui? Bom, podemos somar zero nonos. Por que não? Vamos então somar. Vamos chamar-lhe a este aqui zero nonos. Como visualizamos isso? Bom, zero nonos é o mesmo que zero partes destas. Nenhum nono. Isto é, então, um nono mais dois nonos mais quatro nonos, que é igual a sete nonos. Aqui temos várias formas diferentes de compor a mesma fração. Um, dois, três, três, quatro. Um, dois, três. Obrigado.